Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Eduardo e quero falar com vocês hoje sobre a internet da TV LG. Algumas pessoas não estão conseguindo configurar a internet da TV LG, então esse vídeo vai se tratar sobre isso. Gosta desse tipo de assunto de tecnologia em TVs? Aproveita aí para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar aquele like. Também aqui na descrição, pessoal, vou deixar um link com a minha conta bancária para vocês poderem depositar. Pessoal, então a configuração da internet da TV LG, você precisa clicar aqui neste botão, ok? Está a engrenagem. Vai abrir aquele menu, tá? Então é só você ir descendo com essa tecla aqui do controle. Até ir nesse ícone roxo, deixa eu tirar o controle da frente. Vai nesse ícone roxo, é o menu de redes. Então você vai clicar aqui com o ok do controle. Beleza? Você vai para a direita e ali, pessoal, você já está vendo ali que tem a conexão com fio, que é a conexão... Que é a conexão aqui cabeada, tá? Você vai colocar o cabo no modem e na TV. Abaixo, temos a conexão de redes Wi-Fi. Então você vai clicar com o ok aqui do controle remoto, certo? Ali, beleza. Já mostrou quais são as conexões que eu tenho disponíveis para poder fazer o login de internet. Então eu tenho ali a internet 5G à disposição e logo abaixo a internet 2G, algumas redes vizinhas. Clicando nesse botão aqui para baixo, eu consigo acessar as outras redes que estão disponíveis. Então você vai procurando a tua. Como eu sei que ali já chegou na rede que eu queria, que é a 5G, que é a rede mais rápida, eu vou clicar com o ok em cima. Clicando com o ok, ela vai pedir a minha senha, né? Eu vou digitar a minha senha ali. Se você quiser saber se realmente é a senha que você digitou, pessoal, vai aqui com o controle até exibir senha. Porque não pode ter nenhum erro ali na questão da sua senha, senão não vai liberar o seu Wi-Fi para ser utilizado. Após eu digitar a senha e ter certeza que a senha digitada é a mesma senha da minha internet, vou clicar em Enter. Ok, a hora que tiver aquele X ali é porque houve a conexão naquela determinada rede de Wi-Fi desejada, ok? E é isso, pessoal. Caso ocorra o erro ainda, o que você pode fazer, às vezes, eu já percebi que ela não reconhece o Wi-Fi. Então você pode ali fazer redefinir a TV. Então você vai até a aba geral, desce até o fim e redefinir as configurações de fábrica. Quando você redefinir as configurações de fábrica da sua TV, ela vai achar novamente as redes que estão perdidas. E aí E aí